Olha, eu tenho um minuto e meio. Simone, como é que tá indo aí? Olha só, Luciana, tem um versículo bíblico para o Robson. Lucas 6, de 36 a 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. A Camila que mandou, Robson. Rapidinho, Robson. Manda um beijo pra Camila. Eu não tô julgando ninguém, eu tô falando da palavra. Eu entendi, o que você tá querendo dizer, essa é a sua verdade, mas se eu entendi, na sua igreja, todos serão aceitos. Todos serão aceitos, não é na minha igreja, na Assembleia, na Quadrangular, na Presbiteriana, na Batista, na Universal. Em todas as igrejas evangélicas do Brasil, o homossexual é aceito. Ok, mas não vai ficar tentando mudar ele toda hora não, né? Não, não é ele, a pessoa que tem que querer a sua transformação. Ela entra dentro da igreja, ninguém vai pra dentro da igreja à toa. Se ela já entrou ali, porque ela precisa de ajuda. Ok. É, mas pode ser com alguma outra coisa, com droga, com... Vai ser abençoada de qualquer maneira. Ok, Felipe. Não, pra mim, eu achei ótimo mais uma noite estar com você, Robson Rabino, também com o meu colega aqui. E eu quero deixar claro que casamento gay, além de opção, é controle de população e é controle de natalidade também. Então, por favor, gente, a gente sabe, porque se não existisse os gays, também não tinha onde mais enfiar a gente no mundo. Nossa, nem me fala. Você imagina, se todos os homens, todas as mulheres estivessem procriando... Tem que fazer que nem a China. Eu amo mulher, eu amo mulher, você já saiu, você já falou, teu tempo esgotou. Você, olha só, nasci de uma mulher, como eu não posso gostar das mulheres, mas eu ainda tenho essa tese, que casamento gay, além de opção, é controle de população. Pai Sirius? É, estamos falando de verdade e a controvérsia está em cima da verdade bíblica, mas nunca se esqueçam de um detalhe bíblico, amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Pode parecer piegas para um cristão, mas amor é o fundamental. Nunca se esqueça, o cara foi buscar a Deus. Foi numa igreja inclusiva? Foi. Bombagira não torna ninguém homossexual. O problema não está em espírito. O problema está no fundamentalismo. Amor, gente. Amor. Rabino. Luciana, a religião é sempre o resultado de uma conversa, uma conversa constante entre as fontes sagradas e a realidade. Temos que buscar uma maneira de consolidar uma sociedade de respeito e de diálogo independentemente de religião e de orientação sexual. Muito bom. Olha, Simone, para terminar. Deixa eu ver aqui. Olha, aqui para terminar, o Romulo está dizendo o seguinte. Bom, gente, o Rabino disse... Não, o pai de Santos disse que é tolerável, o Rabino disse que deve ser acolhido, mas ninguém disse que aceita e respeita. Vai ficar uma polêmica no ar. Bom, eu vou dizer, eu aceito e respeito. Pronto. É. Queria agradecer a todos. E olha, eu acho que qualquer relacionamento tem que ter respeito e amor. Não importa homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Porque hoje em dia a gente vê bacharelho de todos os lados. O que importa é o amor, o respeito. Muito obrigada a todos e paz. Tchau! Tchau! Tchau!